Música Vem, vindo ao Fistema que devora as almas do seu cidadão Derramam sangue, atravessa a competição Despertam sua proclamação Com o poder de escravidar Fazendo consumismo sua religião Vivo me arrastando todo dia a perseguir Sou tão infeliz por não viver o que escolhi E eu agora podia trabalhar Jaula de concreto, frustração Luto pra poder me libertar Servo da rotina, escravidão Terme do sistema, defenção social Combinado em meu escritório Eu me entristeço ao lembrar da filosofia Que me dão motivação Preso dentro desse dia a dia Estou patado a ser tão Porque me corta em contas que tenho a pagar Vivo me arrastando todo dia a perseguir Sou tão infeliz por não viver o que escolhi Foi morar por dia a trabalhar Jaula de concreto, frustração Luto pra poder me libertar Servo da rotina, escravidão Terme do sistema, defenção social Tchau! 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 Tchau!